Opa, tio Chico, beleza? Oi, Fih. Cara, eu sou o cara lá que mandou o áudio do vídeo da MT-03, o consumo consciente, e eu passei algum tempo lendo os comentários lá daquele vídeo, e cara, é meio que espantoso o número de pessoas que não tem a mínima noção financeira. É verdade. O Ricardo, deixa eu lembrar aqui, deixa eu dar uma pausa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Desculpa, gente, mas eu preciso fazer uma observação. Antes de vocês ouvirem o áudio do Ricardo. O Ricardo, ele fez um comentário aqui, e ele ganha um valor alto mensal. Ele ganha, eu vou falar, tá, Ricardo? Você falou aqui e tal, ele ganha 15 mil reais. E eu vi a quantidade de trouxa, trouxa, reclamando porque o cara ganha esse dinheiro, e dizendo, olha só, eu acho que o Ricardo vai falar mais ou menos isso, mas se não for, eu já digo logo, adianto logo. E o povo brasileiro é trouxa. Eu vi vários comentários, como o Ricardo deve comentar aqui, de gente dizendo assim, pô, o cara ganha 15 mil, ele vai de Rabuza. O cara ganha 15 mil, ele vai de 600. O cara ganha 15 mil, por que ele não pega uma moto de alta cilindrada? E aí, um monte de comentário. Eu convido-os a assistir o vídeo que eu postei da MT-03, ou foi a R3, do consumo consciente. Que foi a primeira vez que eu falei consumo consciente com a MT-03, ou foi a R3. E era com o Ricardo. E ele citou, e eu fui bem claro no vídeo, e ele foi claro. Eu moro numa região que é complicada, eu não quero comprar uma 600, porque eu vou me colocar em risco, e eu vou praticar o consumo consciente pegando uma MT-03 que vai me atender, na curtição, no rolezinho de final de semana, e eu vou uma vez por semana no trabalho, porque ele é home office. Aí, pra você ver como brasileiro é trouxa, falaram, pô, o cara só vai uma vez por dia, por semana no trabalho? O cara não falou isso. Pô, o cara ganha 15 mil reais? Tipo, como se fosse vida fácil. Ninguém sabe, ninguém imagina, sabe não. Ninguém tenta pelo menos imaginar que o cara tá lá todo dia trabalhando em casa, e se ele ganha 15 mil reais é porque ele tá qualificado pra isso. Quem não ganha 15 mil reais, se qualifique, pô. Mas não fica agorando o cara, sabe? Não fica desqualificando o cara. Se qualifica, Zé. Pra você poder ganhar 15 mil reais como o cara faz. E ele trabalha em casa. Ele trabalha todo dia, tá? Ele não deixa de trabalhar. Só que ele tem que ir uma vez por semana no escritório, pra poder fazer reuniões. E ele não precisa comprar uma moto 600 porque ele mora num lugar complicado. Que eu não citei o local, mas é no estado de São Paulo. E ele não vai se colocar em risco. Então, cara, ele teve o consumo consciente, ele racionalizou. E ele, de forma muito sensata, ele pensou, das motos mais esportivas, que vai me oferecer um custo-benefício, é a MT-03. Eu ganho 15 mil reais. Eu vou comprar uma MT-03 porque eu tô bem. E eu bati palma, velho. E aí, antes de continuar esse áudio do Ricardo, que eu dou os meus parabéns a você, Ricardo. Por ser um cara consciente e não ser trouxa, como a maioria dos brasileiros. E eu cravo aqui. A maioria dos brasileiros são trouxas. Porque eles não sabem bater palma pra um outro brasileiro que venceu. Que ganha bem. E eu vou citar um cara que eu acho um babaca. Mas é um cara que ele falou umas coisas certas. Eu acho ele babaca, tá? Mas independente de eu achar ele um babaca, é um cara que falou umas coisas assim que eu tava vendo. Roberto Justus. Eu vi um corte de uma live que ele fez, de um podcast que ele fez no... No... Flow, eu acho. Ele tava lá no Flow. É só assistir o vídeo lá da entrevista do Roberto Justus no Flow. E ele fala algumas coisas. Por que o brasileiro, ele... Qual o problema do brasileiro? E aí ele cita alguns pontos do brasileiro. E eu vou dizer aqui pelo menos... Dois. Um, ele diz claramente. O brasileiro é invejoso. Brasileiro é um ser invejoso. Ele não consegue olhar pro outro brasileiro que ganha mais. Ou que se deu bem. Se o cara acredita que se deu bem na vida, tem um salário legal, tem uma casa legal, cada um tem a sua opinião do que é se dar bem na vida. Tem gente que acha que ter saúde é se dar bem na vida. Tá bom? Que fique claro. Mas se o cara ganha bem, tem uma moto legal, mora bem, o outro, o vizinho, ou o parente, ou o amigo, qualquer pessoa da relação, ele não vibra. Ele não pensa assim, pô, o cara trabalhou, velho. Venceu, velho. Não. Ele critica. Ele pensa que o cara... E foi... Palavras do Roberto Justus, né? E eu assino embaixo. Mesmo achando ele um babaca. Ele critica. Ele não vê que o cara venceu. E pra ele vencer, ele estudou, ele se sacrificou, ele trabalhou muito. Não. Ele pensa assim, deve ter alguma coisa errada. O cara ganha 15 mil reais por mês? Ah, não. Ele tem uma moto dessa? Ah, não. Pô, o cara tá ganhando 15 mil reais? Tá trabalhando? Ele vai uma vez por semana no escritório? Ah, o cara, ele não pensa quantas horas esse cara estudou, quantas horas ele investiu de tempo pra ele poder ter conhecimento, quanto ele gastou pra ter esse conhecimento, e os frutos que ele colhe depois de muito sacrifício. O brasileiro é um trouxa. Brasileiro é invejoso. É um povo desgraçadamente invejoso. E enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente vai continuar sendo um povinho de merda. Da gente ficar olhando pro outro cara e pensar assim, por que ele tem ou não tem? Meu irmão, corre atrás. Vai atrás do teu, cara. Estuda, leia. Para de escrever, minder. Para de botar R no final de tudo. Eu rir. Eu falir. Não, irmão. Vai estudar, vai ler. O conhecimento tá aqui, ó. De graça. De graça. Tá aqui. Mas não. O cara vai criticar o outro que batalhou, estudou, investiu tempo. Então, esse é um dos problemas. O outro é a infeliz ideia de que eu sou pobre, eu vou continuar pobre, eu tenho que me endividar e me lascar pra ser pobre. E ele não tem nenhum tipo de vontade de aprender a estudar, pelo menos, a fazer conta básica. a fazer conta de finança básica, sabe? Ele não quer saber disso. Ele não quer entender. Aí você fala, finança? Não. Investimento? Finança? Tirar dinheiro? Pra aplicar? Pra que isso não? Eu vou fazer consórcio, pô. Mas criticar o coleguinha que tá fazendo uma coisa racional, o brasileiro sabe. Então você, brasileiro, tá com raivinha porque eu tô falando isso? É porque você é um trouxa. Trouxa, invejoso. E por isso que eu não mostro alguns avanços da minha vida. Por isso. Porque não adianta, cara. Por mais que você se dê bem e tal, se você demonstrar muito, mostrar muito os avanços, as pessoas não vão bater palma dizendo assim, pô, Chicão avançou porque ele merece. A maioria não vai fazer isso. A maioria vai dizer assim, aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa. E aí acha que tudo é fácil, né? Não, galera. Então eu vou colocar aqui o Ricardo. Eu tinha que fazer essa observação porque eu fiquei com isso a semana toda, Ricardo, na mente. O final de semana todo, cara. E exatamente porque eu li os comentários, eu vi a quantidade de babaca que eu tenho aqui no meu canal. De babaca mesmo. Babaca fazendo comentário idiota. E se você é babaca, fez comentário lá, idiota, no vídeo que eu citei o Ricardo, estuda, irmão. Estuda, corre atrás. Eu sei que tem dificuldade na vida, nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Mas se você tem saúde, corre. vai lá, dá tempo, sempre dá tempo, tá aqui, ó. É de graça, irmão. Estuda, aprende a escrever, a falar direito, aprende. Todo mundo aqui tem uma coisa que todo mundo tem aqui, que tá me assistindo pelo menos, que é, ó, inteligência. Cérebro. A gente tem. E força de vontade. Se você tá aqui me assistindo, é porque você pelo menos tem o mínimo de inteligência pra poder aprender alguma coisa. Ricardo. Deixa eu voltar. Eu passei algum tempo lendo os comentários lá daquele vídeo e, cara, é meio que espantoso o número de pessoas que não tem a mínima noção financeira. E, provavelmente, são problemas generalizados. Mas, assim, você com o seu canal, você tem uma chance bem legal de conscientizar essa galera. E essa galera que provavelmente faz consórcio. ao invés de procurar consórcio ou, sei lá, financiar as coisas no impulso, inicialmente procurar investimentos, renda fixa, renda variável, qualquer coisa que faça o dinheiro trabalhar pra ela ao invés de pagar juros pra banco, pagar juros pra financeira, qualquer coisa do tipo. E eu queria deixar uma mensagem aí pra quem falou que com o meu salário ou com uma grana parecida com a minha, teria coisa melhor. Cara, se você ganha qualquer coisa, se você ganha mais que zero reais, 30% do que você ganha que cai na sua conta, economiza. Coloca num fundo de investimento, coloca numa renda variável, uma renda fixa, faz esse dinheiro trabalhar pra você. Para de perder tempo comprando carro, moto e faz o dinheiro trabalhar pra você. Demorou? Queria deixar esse aviso pra galera e é nóis. Ricardo, um beijo pra você. E o que eu esqueci de falar do Roberto Jusco, acabei me embolando, é educação financeira que o Ricardo falou aí agora. Que ele falou. Brasileiro não quer aprender educação financeira, acha que é complexo. É difícil. Pobre não tem chance pra ter educação financeira. Pobre não tem chance de alcançar nada a não ser que faça consórcio. Porque eu sou obrigado a pagar um boleto. Pobre tem que continuar burro? Não. Tem muito pobre que saiu da pobreza porque usou isso aqui. Todo mundo, Deus deu isso aqui pra todo mundo. Inteligência. Alguns têm algumas limitações, mas todos nós temos inteligência. Então, o Ricardo, ele falou que ele ia pegar o MT-03 porque ele queria uma moto esportiva. E uma moto com 42 cavalos que dava pra atender as necessidades de diversão dele no final de semana. E ele podia se deslocar no local que é perigoso durante a semana sem estresse porque ele não queria pegar umas 600. E ele tem um bom salário. E aí as pessoas foram em cima do salário. Não foram em cima da ideia dele e do conceito dele de pegar a moto. Mas criticaram o salário do cara. Ou seja, tudo que o Roberto Justus falou que o brasileiro é um povo invejoso é verdade. Faz o teste aí, amiguinho. Você que tá aí, amiguinho ou amiguinha que tá me assistindo. Veja aí, seu vizinho quando te vê com um carro novo, ele não olha pra você e se pô, velho, você venceu. Tô feliz por você. Ele vai querer comprar um carro melhor. Teu parente aí, teu cunhado que é uma desgraça, cunhado ou cunhada que não serve pra nada, também fala a mesma bosta. Teu pseudo amigo que você acha que é teu amigo mas não é teu amigo bosta nenhuma, mesma coisa. Você fala seus sucessos, seus sucessos pessoais e aí ele fica só invejando, velho. E aí ele quer mostrar, vai pegar uma moto melhor pra poder te mostrar. ou coleguinha ou coleguinha de trabalho. Talvez nem um amigo mesmo porque tem gente que tem amigo firmeza. Mas tem gente que acha que tem amigo. Tem amigo não, fi. Amigo mesmo? Você tem dois, três. Esse povo que fica falando eu tenho dez amigos que moram no... Tudo mentira, tá? Culhuda. Mentira, como a gente fala aqui, culhuda, aqui em Salvador. Tá bom? Então aprendam aí com o Ricardo. A coisa que eu falo constantemente é educação financeira. O conhecimento tá aqui, ET Bilu já disse, o conhecimento tá aqui. Tá aqui de graça. Todo mundo tem essa bosta. chamada celular. Você aprende. Tem um monte de canal aqui no YouTube ensinando a fazer aplicações. Ele falou, 30%. 30% é muito pra você. Tire um pouco menos. Mas não seja trouxa. Tá? E não... Não inveje a conquista do... do amiguinho, do vizinho. Né? Não inveje. Faça o teu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto